A CIDADE NO BRASIL 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 A MACHALAH Équipe Réali Assa dekov Assa de pertaining Assa de Assa de Assa de Assa de Assa de Assa de Arp6 Amém. 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 Não vamos nos ouvir e falar sobre a verdade... Eu vou falar sobre a palavra... Mas assim eles vão falar... Você vai falar, 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 falar... Nós não vamos falar! Essa é a sua mãe... Essa é a sua mãe! Olha isso que você fala! Olha isso! Essa é a ela! Quê é? Que você está aqui! Que você está aqui! Acha, você está aqui na sua música matinal. Você sabe que vocês estão aqui. Você sabe que é que eu vou deixar o casamento. Mas eu sei que Toch está fazendo o croisamento. Toch está. Ele está colocando o scooter. E ele vai arrumar. Eu sei que hoje ele vai ter muito tempo. Mas, o senhor Lajon, se torne-se com o setan. Não sei, mas não sei. Toch, se torne-se com o setan em direcção. Para nós, o senhor Lajon, só vai para o senhor Lajon. Para que você não vá. Porque você vai ter uma oportunidade de ver a atualidade. O que você sente que é tão bom. Você sente que está aqui. Até que essa a gente. Isso é o teu filho. E não é uma mulher que você sente que está aqui. É isso que você sente que não é uma mulher. É isso que você sente que você sente que é que você sente que é o meu irmão. Aqui é aqui. Tontô Cheikh Guay. A noite é pra mim que a membrane. Todos os 18h. De 18h a 19h. E como vocês acharam aqui, eles acharam, eles acharam o que vocês acharam aqui. E mais eles acharam o que vocês acharam aqui. Eu gostaria que vocês acharam aqui. Mas sejam os suau que vocês acharam aqui. Então, vocês acharam mais gostaram que vocês acharam aqui. Um dia de Weekend Start, nós queremos os convidados aqui. Mas tem uma tigência aqui, a tigência de você. Ou tê, Eva. O que você está aqui. Vocês falam que vocês gostam de them. Ou vocês gostaram de se sentir no mundo. Eu vou me dedicar com a minha mãe, porque ela é minha companhia. Ela me faz 9 anos, ela é uma mulher. Ela é muito difícil, ela é muito difícil, ela é minha mãe. Mme Koulibaly, eu sou eu a minha companhia. E Viviane me mandou para fazer isso, ela não vai fazer isso. Você vai fazer isso, então eu vou falar com você. Eu vou falar com ela. Vamos lá. 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 Vamos lá.